Além de Muscle Cars, existem outros termos em relação aos carros, como por exemplo Hipercar e Supercar. E bom, ambos não tem uma diferença tão grande entre um e outro, é mais a tecnologia que importa, que difere eles. E bom, nesse vídeo eu vou contar um pouco pra vocês sobre o que é esses Hipercars ou Supercars. Bora descobrir? Fala pessoal, se você ama carros como eu, você está no lugar certo, então já senta aí, engata a primeira e vem comigo. O primeiro carro a de fato ser intitulado um supercarro foi o icônico Ford GT40. Ele era simplesmente considerado o matador de Ferraris naquela época, ele venceu a Ferrari por alguns vários anos, foram três anos seguidos também que, se eu não me engano, esse Ford GT40 venceu os carros do Enzo Ferrari. E esse Ford GT40, como foi mostrado no filme Ford vs Ferrari, foi fruto daquela rivalidade entre o Henry Ford e o Enzo Ferrari. E recomendo vocês assistirem aquele filme, é um filme bem interessante, inclusive. Mas Luiz, o que faz um carro ser intitulado um supercarro? E bom galera, o primeiro ponto é que, o quão difícil é ter esse carro, pois ele é muito caro de ser feito, tem todo um luxo, uma tecnologia envolvida, e isso faz com que esses carros sejam feitos em poucas unidades. Essa exclusividade que faz também o supercarro ser intitulado de fato um supercarro. O segundo ponto é a performance. Normalmente esses supercarros têm uma performance simplesmente sensacional, tanto em velocidade, curvas. E para definir um supercarro, ele precisa ter determinadas métricas que são definidas para de fato ele ser um supercarro. Como por exemplo, ele precisa ter uma velocidade, uma potência, um 0 a 100 de determinado tempo, por exemplo. Como se trata nos supercarros, um 0 a 100 tem que ser de 2, 3 segundos, por aí, por exemplo. E bom, o carro, para ele ser intitulado de fato, ele precisa ter o mais alto nível em tudo nele. Alguns exemplos de supercarros são a LaFerrari e a Ferrari 488 GTB, por exemplo. Ou para quem é teen Lamborghini, a Huracan se enquadra nos supercarros. Cara, eu não acredito que você chegou até aqui no vídeo e não deu like e não se inscreveu no canal. Pô, dessa foi isso aí, dá o like, se inscreve para o canal crescer cada vez mais. Partindo agora para os hipercarros. E bom, todo hipercarro, ele é sim um supercarro, mas ao contrário, não é possível. E podemos dizer que um hipercarro, conforme os anos, ele vai se tornar um supercarro por conta dos avanços da tecnologia. O primeiro carro a levar o título de hipercarro foi o Bugatti Veyron de 2011. E bom, e quando eu digo para vocês que todo hipercarro é um supercarro, mas nem todo supercarro é um hipercarro, agora vocês vão entender. Bom, vamos criar um ponto de comparação aqui. Eu trazei a Ferrari e a LaFerrari de novo aqui, que eu mencionei nos alguns exemplos de supercarros. E bom, a Ferrari, LaFerrari, ela tem um motor V8 e outro motor elétrico nela. Inclusive, ela é a primeira Ferrari com essa tecnologia de motor híbrido. Ela chega a aproximadamente 963 cavalos, que já é muita coisa. E bom, e para definirmos o que é um hipercarro, a tecnologia dele tem que ser tecnicamente incompreensível. É basicamente meio que bizarro, mas é isso que difere um supercarro do hipercarro. A tecnologia dele ser incompreensível, a potência dele ser um negócio absurdo também. E bom, a Bugatti Veyron, no ponto de comparação com a Ferrari, ela tem um motor W16, que são isso mesmo, dois motores V8 em um que formam o W16. Não quer dizer que está um do lado do outro, eles podem estar em cima do outro. Por ter dois B ali do V8, eles intitularam de W16, por exemplo. E bom, se a LaFerrari já tinha 900 e tantos cavalos, o Bugatti, ele tem 1.200 cavalos. É isso mesmo, pessoal. É um negócio absurdo. Esse carro é sem dúvidas um monstro. E com certeza ele merece ser intitulado um hipercarro. Pessoal, agora é com vocês. Eu peço que vocês deixem os comentários aqui embaixo, o que vocês acharam do vídeo. E sugestões para os próximos vídeos. Eu aposto que vocês gostaram pra caramba desse vídeozão que eu fiz hoje. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Pra cada vez mais pessoas conhecerem o canal e descobrirem esse conteúdozão top que eu trago aqui pra vocês. Muito obrigado por terem assistido. Não esquece de se inscrever no canal, claro. E ativar o sino pro YouTube notificar vocês dos novos vídeos. Me segue lá nas redes também, que eu informo quando sai vídeo novo. E trago uns conteúdozinhos bem legais lá também. Então segue lá. Muito obrigado por terem assistido, pessoal. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri